A sua versão 3, sobre transferências temporárias, e convidamos o Jordi Palet para que venha aqui apresentar a sua proposta. Você tem 10 minutos, Jordi. Bom dia. Como o Sérgio comentou, esta é a versão 3 da proposta de transferências temporárias. Parece que não está funcionando. Bom. Os slides são quase os mesmos que na ocasião anterior, considerando que a proposta teve muito poucas alterações. As políticas atuais do LACNIC só contemplam transferências de endereços IPv4 de forma permanente. Essa proposta visa uma mudança nessa política para permitir transferências temporárias. Agora, funcionando tudo bem, a justificativa é garantir as transferências para permitir uma coisa que não estamos permitindo na região, que é o leasing de endereços. Seria um substituto ao leasing de endereços, especialmente procurando beneficiar os menores, que são os que têm mais problemas para fazer transferências permanentes. Isso supõe um investimento financeiro, muitas vezes, que são altos para eles. Também se procura favorecer a implementação do IPv6, porque normalmente essas transferências serão de prefixos IPv4 pequenos, que costumam ser suficientes para a transição ao IPv6 com tecnologias IPv6-only e IPv4 como serviço. O texto proposto tem ressaltadas em azul as mudanças. Do lado direito já aparece o texto novo. As mudanças aparecem em azul, para que seja mais fácil ver quais foram. Neste ponto da política, podemos dizer que as transferências são temporárias ou, definitivas, e as temporárias só podem ser realizadas, é uma das diferenças com as permanentes ou definitivas, só podem ser feitas dentro da região. Essa é a primeira mudança. E na segunda mudança, no caso de transferências temporárias, um determinado destinatário só poderá receber ao todo, no máximo, 1 barra 20. Já discutimos nas versões anteriores se 1 barra 22 seria suficiente. Eu acho que mais ou menos o consenso que eu percebi da comunidade, isso não mudou. 1 barra 20 deveria ser suficiente para todos os casos. Isso pode ser justificado tecnicamente com o IPv6-only e o IPv4 como serviço e 1 barra 20, mesmo tendo que dividi-lo entre múltiplos barras 22 ou 24, seria possível dar cobertura a centenas de milhares ou até milhões de usuários. Então, permite grandes implementações com 1 só barra 20. A seguinte mudança é que estamos dizendo, e atenção, que é preciso recalcar que acontece o mesmo com a proposta anterior. Não estamos dizendo ao LACNIC como fazer. Simplesmente estamos dizendo que publique essas transferências, ou seja, não necessariamente um registro, também não necessariamente RUIS, mas que publique a informação das transferências, sendo importante, por pedido da comunidade, que seja especificado quando essa transferência temporária termina. Claro que ela pode ser renovada, o prazo pode ser prorrogado, então temos que modificar o valor com o novo prazo. É o que dizemos nesse ponto. Vamos ver se eu lembro o que era isso. No caso de transferências temporárias, LACNIC devolverá essa informação, a informação original, depois que o prazo da transferência estiver terminado. Essa seria a outra mudança. Preciso dizer que em todas as mudanças que vimos nos slides anteriores, em relação à versão anterior, foram mudanças editoriais. Cortamos um pouco o texto, mas não mudamos o sentido que já tinha. Aqui houve uma mudança maior. Esse texto já existia, quase assim como está nas versões anteriores. A única coisa que eu fiz foi acrescentar um ponto que surgiu na discussão da própria proposta em APNIC, que está na mesma linha. O destinatário não é uma fonte válida para as transferências seguintes. Ou seja, aquele que recebe uma transferência temporária não pode fazer transferências temporárias. Acho que isso é lógico, fica explícito aqui. E depois as condições que impomos são justamente, que vieram de um painel, que dizem que as empresas de leasing são as que exigem não usar esses endereços para abuso, que contenham RPKI, MANRS. Então, a mudança em relação à versão anterior é que agora dizemos que isso já existia, só que fica mais claro. Esta é uma questão que deve estar no contrato. O LACNIC deve verificar que o contrato entre a fonte e o destino tenha esses pontos. Mas é exclusivamente uma questão de revisão. Se não são cumpridas as políticas do LACNIC, isso já está contido no manual, em outros lugares, não vamos mexer nisso. Bom, informações adicionais com a situação nos outros rios, também não vou me meter aqui. E fico aqui para que depois da análise de impacto, possa apresentar o último slide já sobre a análise de impacto. Muito obrigada, Jordi. Convidamos o Franco Cabrera, do staff do LACNIC, para apresentar a análise de impacto desta proposta. A análise de impacto desta proposta diz, primeiro comentário, consideramos as transferências temporárias como uma variante das subalocações. Portanto, não é necessário gerar nenhum outro elemento além do status de transferência temporária. Enfatizamos o comentário da análise de impacto da versão 1. Acreditamos que, nas transferências temporárias, o LACNIC deve explicitar o status de transferência temporária no Ruiz, incluindo a relação com o bloco original e publicando as informações do titular e do arrendatário. O registro como subalocação é necessário para que o receptor possa cumprir com requisitos como DNS reversa ou criação de ruas. Portanto, o staff assumirá que as transferências temporárias devem ser tratadas como subalocações. Para isso, deve ser um requisito que as transferências sejam registradas dessa maneira. Terceiro e último comentário, reiteramos que a proposta sobre o ponto 232.18.11 incluir as obrigações para as transferências temporárias, que atualmente não se aplicam às transferências definitivas, inclusive não se aplicam às distribuições normais. Mesmo quando esse controle deva ser realizado pela fonte, é importante notar a diferença de critério. A inclusão destas condições poderia gerar um efeito contrário ao esperado. Por isso, recomendamos, assim como as outras subalocações, não deveria ser registrada a data final da operação. Quanto ao comentário 2, recomendamos que seja explícito no juízo o status de transferência temporária. Quanto ao impacto do sistema de registro e outros sistemas, entendemos que, na medida que as transferências temporárias sejam tratadas como subalocações, o impacto seria menor no sistema de registro. Além disso, esta proposta tem impacto no banco de dados do LACNIC e nos sistemas internos. Além disso, requer coordenação com os NIRS. Muito obrigada. Obrigada, Franco. Jordi, você quer acrescentar algo? Se podemos ir para o meu último slide. Basicamente, respondendo aos diferentes pontos comentados pelo Franco da análise de impacto, de fato, devo dizer que, de fato, a proposta não diz que se faça de uma maneira ou de outra. Então, se o LACNIC considera que a implementação deve ser como subalocações, isso é válido. A única coisa com a qual eu não concordaria é que eles estão vendo que a data final não é necessária. No entanto, nas discussões com a comunidade, ficou claro que a comunidade queria assim. Seja como for, podemos fazer a mesma observação que fizemos na proposta anterior. Isso não significa um novo objeto ou registro no RIS. Pode ser num arquivo à parte que contenha essa informação. Então, por exemplo, na página web, com esse arquivo, podemos saber quais são as temporárias que estão em andamento. E quanto aos comentários do ponto 232.18.11, no final, como nós excluímos da verificação o cumprimento, enquanto a fonte e o destino estejam cumprindo esses pontos, já seria suficiente. Então, e se há algum descumprimento de políticas, temos as outras partes do manual com todas as disposições e assim poderíamos atuar sobre essa questão. Obrigada. Muito obrigada, Jordi. Tendo apresentado essa proposta, passamos a iniciar o tempo de discussão. Convidamos, então, para que venham, participem, deem suas opiniões, façam seus comentários à proposta apresentada. Há três microfones, aqueles que estiverem no Zoom, têm o botão de Q&A e podem levantar a mão também virtualmente e passaremos o microfone para vocês. Há dois minutos para a pergunta e dois minutos para a resposta. Também lembramos que temos tradução simultânea, pedimos que falem devagar. Os que vão se aproximar do microfone, pedimos que se identifiquem, mencioneem a organização que representam e digam se estão a favor ou contra. Se estiverem contra, indiquem o motivo, por favor. Wesley. Wesley Correia, do Telecom ISP Solutions. Eu continuo de acordo com o espírito da política. Insisto na minha posição na lista de e-mails que o barra 22 deveria ser suficiente para transferências temporárias. Quem tem necessidade de usar um barra 20 deveria ter também condições de fazer uma transferência definitiva ou comprar no mercado esse barra 20. Então, eu insisto. Mas se é o que a comunidade quer, barra 20. Bom, ótimo. Vamos ficar com isso. Eu estou de acordo em não ter uma data final, data limite para subalocações. Se o staff acha que podemos identificá-las como subalocações, tudo bem. Vou dar aqui a minha explicação. Em geral, o contrato entre as partes tem uma data de vencimento, mas tem uma data de renovação automática, até que uma das partes não queira mais continuar o contrato e que se acordou o contrato termina ali. Colocando uma data limite ou data final para essa subalocação, essa subalocação seria removida do sistema e também talvez seriam apagados os ROAS, os IRRs e poderia causar um impacto muito grande a quem recebe a alocação. Bom, eu também estou de acordo com a obrigação de implementação de RPKI e tudo o que é necessário, porque temos que manter o nosso ambiente seguro como mínimo. Não há uma data limite, só para esclarecer, nem uma proibição de renovar essa data. O que se diz é que essa data possa ser conhecida pela comunidade, mas não existe essa data de limite. Nós queremos que ela seja publicada. Se há uma extensão do contrato, também queremos que seja publicada. Mas não há um limite sobre até quando você pode estender. Desculpe, Tomás, só uma informação. No caso de extensão, há necessidade de informar essa extensão? Ou se alguém se esquece, o que acontece? Não, o LACNIC deve saber isso, sabe conhecer essa informação para poder continuar estendendo ou prorrogando. Bom, devemos checar isso para não aumentar a carga de trabalho do staff do LACNIC. Isso está contemplado. Pedimos respeitar os tempos. São apenas dois minutos. Vamos evitar o pingue-pongue. Tomás? Olá. Tomás Lynch, especialista em chapéus para tempestades de areia. Eu estou de acordo com a proposta. Eu acho que o ponto 2, 3, 18, todo esse que faz a lista inteira tem pontos como, por exemplo, manners, que talvez sejam mais para quem alugue ou arrende, para que seja tão explícito aí na proposta ou na política, no fim das contas. Essa seria a minha única dúvida. Se quiserem colocar tudo bem sobre barra 20, barra 22, um pouco mais alto, não estão ouvindo. Começo de novo. Estou de acordo com a proposta. E eu digo que essa lista de condições poderia não estar incluída. Acho que isso foi considerado uma análise de impacto, assim como alguma informação que sobra. E a questão do manners. Ou seja, a parte de manners, por exemplo, seria o acesso de requisitos para alugar. Se existe ou não existe, eu acho que não sei. Eu gostaria que não estivesse, mas se houver consenso, tudo bem. Quanto ao barra 20, barra 22, barra 21, acho que é uma discussão que nem precisaríamos ter. Mas se existir um limite, também estaria de acordo com esse limite? Só isso. As condições desse ponto, nas diversas versões, foram discutidas na comunidade. É verdade que teve gente que disse que não deviam estar. Mas para mim, havia mais vozes dizendo que sim, essa condição deveria estar. Mas a gente deu uma relaxada nessas condições. E o latinite disse que isso deve estar no contrato entre a fonte e o destino, e com isso tudo bem. Por isso é que eu insisti que se alguma dessas condições já está no manual de políticas, será o manual de políticas o encarregado do cumprimento dessas políticas. Se não, será esta parte que obriga o cumprimento. O manual de políticas não está no manual, portanto, estamos pedindo que esteja no contrato. Essa seria a ideia. Patara. Sim. Ricardo Patara. Eu tinha me limitado a comentar a propósito, porque eu já comentei em outras oportunidades, filosoficamente não me entra a ideia de usar um recurso que foi criado com um determinado fim, para obter lucros, etc. Mas não podemos evitar, não podemos fechar os olhos, porque sabemos que isso acontece. Vejo que tem boas intenções essa ideia de ter regras para organizar isso, e se for necessário, tudo bem. Mas eu não estou de acordo com o texto, porque tem alguns pontos que eu vou comentar. Nós já temos um texto, um parágrafo, que fala sobre as transferências definitivas, no caso, e seria mais rápido ajustar esse texto também para contemplar as temporárias. mas eu concluo que, ao fazer isso, podemos criar algumas lacunas e gerar interpretações várias. Por exemplo, quando se faz transferências definitivas, há uma cláusula que indica que um bloco é transferido, não pode ser transferido durante um tempo. transferindo novamente para as temporárias, não há nada. E pode acontecer, segundo a minha interpretação, é que o subaluguel de um bloco já alugado, por exemplo, uma barra 22 passa a ser 24, passa o 24 adiante. Não seria com as transferências definitivas, porque é uma cláusula que não permite passar aquilo que já foi passado há três anos atrás. No final, eu também estou contra os pontos mencionados por Thomas e outros, ou seja, porque criam obrigações para o SP e SP. É lógico que tem que implementar as boas práticas, mas eu não estou de acordo que isso faça parte da política. Embora você comente, isso tem que estar no contrato. Em algum momento, o LACNIC vai ter que avaliar se houve uma brecha no contrato. O LACNIC será quem vai arbitrar. Isso é complicado e talvez crie um problema para o LACNIC. Para terminar, talvez não seja uma boa ideia aproveitar o texto que já existe para acrescentar outras coisas. No sistema do LACNIC, se eu não me engano, não está permitido fazer uma subalocação de um bloco já alocado a um usuário final. Se o usuário final quer alugar, não vai ser possível fazer o registro como subalocação, porque isso não está permitido. Eu vou responder bem rápido. Eu acredito que vários dos pontos que você levantou constam de forma explícita no texto e especificamente isso que você diz de que não deve se produzir uma subalocação é justamente o motivo pelo qual eu adicionei um parágrafo no final da proposta e isso não estava na versão anterior. Franco? Temos duas perguntas no chat. Uma é do Marco Salomão. Estamos a favor da proposta apresentada. Por que a limitação de blocos em barra 20? Bom, porque a proposta está orientada principalmente a facilitar a implementação de IPv6 menores e com barra 20, utilizando tecnologias de IPv6 only com IPv6 como serviço, é possível atender milhões de usuários e nós entendemos que com barra 20 é suficiente. Nós tivemos essa discussão e também é possível retirar essa parte que fosse de qualquer tamanho. Porém, a minha perspectiva, pelo que eu ouvi da comunidade, é que criou uma restrição. Próxima pergunta, Franco. A segunda é de Edmundo Cáceres. Mas se pedem que esteja no contrato, Lagnick deveria verificar que esse fato seja cumprido? Não. Justamente é uma das mudanças entre a versão 2 e a versão 3. Na versão 2 especificava que deveria estar no contrato e que Lagnick deveria verificar, mas agora não. Nico, adelante. Nicolás. Obrigado, Nicolás Antonello, manifestando a minha opinião pessoal. Eu tenho alguns comentários, Jorge. Realmente, eu não tive o tempo de conferir a lista recentemente, mas como o Ricardo disse, eu acho que são comentários que vêm de discussões anteriores e eu mantenho o meu posicionamento. Um desses comentários é o seguinte, eu acho que nós deveríamos, pelo menos, dar um passo para trás no sentido de definir, em primeiro lugar, qual é a prioridade dessa proposta. Porque, às vezes, eu tenho a sensação de que nós temos propostas de políticas que são muito em aumento, digamos, e vão aumentando de forma gradual. Essa é a minha opinião, claro, e podemos discutir sobre isso. Mas, eu acho que alugar divisões IP, ou endereços IP, como nós queremos chamar, é diferente da questão das transferências definitivas. E também é muito diferente a dinâmica ao resto das coisas também. Então, justamente, eu acho que isso é o que está acontecendo. É algo tão simples, porque há alguns brokers que é tão fácil como entrar, ter uma conta, colocar um meio de pagamento e dizer, bom, eu quero esse bloco e pronto. Então, mais uma vez, eu acho que temos que definir o objetivo. O que nós queremos? Eu acho que eu, Nicolás, o que eu quero é que o registro de Lagnick continue sendo válido, que esteja sempre atualizado e também que sejam respeitadas as políticas, de alguma forma. Então, às vezes, eu acho que nós criamos políticas que são impossíveis de ser respeitadas, porque a realidade não permite respeitar. Por exemplo, pedir que, em uma transferência temporária, passemos por todo esse processo de justificação da necessidade de recursos que acontece com uma transferência definitiva ou com uma solicitação normal, de endereços IPv4 ou IPv6, por exemplo, eu acho que é algo que deveríamos revisar. E por que eu digo isso? Porque é impossível que Lagnick possa verificar isso tudo. Primeiro, com o processo que temos desses aluguéis, e depois também, porque isso será feito, seja verificado por Lagnick ou não. E depois também, sobre a questão da impossisão de protocolos e de implementação de algumas questões técnicas, como o Ricardo disse, eu também acho que temos que assinar os prefixos com ruas e tudo mais. Mas há muita literatura, você está no IETF, você sabe perfeitamente disso, que há muita literatura argumentando o porquê sim e o porquê não. Então, tecnicamente, se não existe uma definição clara e, de fato, há muito peso de um lado e do outro em relação a isso, eu não acredito que seja adequado no fórum de política impor coisas técnicas e, menos ainda, boas práticas ou coisas que ainda o mundo está discutindo ou debatendo se são boas ou não. Eu acho que são boas, mas o que aplica para mim não precisa ser para o resto. Bom, eu não quero me repetir e vou responder justamente à justificação da necessidade. É algo que nós escutamos da comunidade. Então, justamente, uma das diferenças entre o aluguel que está acontecendo por baixo, assim, contra as políticas atuais, é que a comunidade disse que estaria de acordo com algo semelhante a um aluguel, mas com uma justificação. Alfredo? Alfredo, Staffin do Lagnick. Eu quero esclarecer duas questões. Uma é sobre a data de finalização. Nós queremos reforçar que nós, como Staff do Lagnick, entendemos que não deveria ser até o momento de encerrar a transação. Então, a data de finalização seria adicionada uma vez que o recurso já não é mais alugado. Caso contrário, adiciona uma complexidade operacional que não faz o menor sentido. E o segundo ponto é uma pergunta para você, Jorge, porque no início você disse algo e agora eu acho que você disse algo diferente, eu quero ter certeza. Você não espera que o Lagnick verifique os contratos entre as partes e se certifique de que incluem todas as condições. Não. O Lagnick deve verificar que o contrato inclui as condições, mas não deve verificar que estejam sendo cumpridas. Ok, mas nesse caso, a resposta é, nós não conferimos os contratos entre terceiros, nem transferências, nem nada do tipo. Nós simplesmente exigimos que assinem conosco os requerimentos que são de Lagnick, mas, no geral, esses contratos que são de terceiros, nós não intervimos. Eu não acho que vamos fazer neste caso também. O que estamos dizendo aqui é que, se a comunidade alcançar o consenso nessa proposta, estamos pedindo ao Lagnick que faça. Pode existir várias formas de fazer isso. Não necessariamente deve ser uma revisão de contrato por contrato. Não vão ser os 40 ou 50 que fazem esse aluguel ou utilizam essa política de transferência temporária e você vai verificar 50 contratos uma única vez. E a outra forma seria criar um anexo a um contrato que inclua tudo isso e pode ser adicionado a cada contrato. Pode ser bem mais simples do que parece. Eduardo? Eduardo Gimenez de Eretiaga, assessor legal de Lagnick. Jorge, é inviável isso. Não é possível revisar cada contrato. Cada contrato tem diferentes legislações em cada país. Entre os contratantes, é impossível verificar. Parece simples a forma que você explica, mas, na prática, é impossível. Mas poderíamos ter um anexo que fosse comum para todos os contratos. Mas você está se contradizendo isso à carreta que Lagnick tenha que verificar os contratos. Não, eu estou dizendo um anexo que inclua as condições do último ponto da proposta. Mas é a mesma coisa. Cada contrato entre partes deve ser regido pela legislação que eles acordem. E cada legislação tem interpretações diferentes. Jorge, parece bem lindo, mas você é engenheiro e eu sou advogado. Na advogacia, essa certeza que você acredita que existe, não existe. Hernán? Hernán Orsidiácono. Bom, eu tenho, assim, uns sentimentos encontrados sobre essa proposta. Em primeiro lugar, eu gostaria que isso avançasse, porque eu verdadeiramente acho que traz contribuições para a comunidade ter um elemento a mais, talvez, diferentemente do que o Nicolás estava colocando. Eu acho que há alguns pontos nos quais já avançamos. Eu não estou contra essa questão de barra 20. Ficou claro que tentamos encontrar o consenso na lista. Talvez precisemos de outros mecanismos de consenso para que todos possamos contribuir mais um pouco e possamos chegar a essa instância um pouco mais avançadas, contudo, um pouco mais em limpo. Mas o ponto que não funciona muito bem para mim é esse último, aquele que termina em 18, eu acho. Eu acho que não é viável na prática. E, além disso, eu acho que provavelmente vai inibir algumas pessoas a adotar esse mecanismo. O que nós precisamos é que, se nós colocamos um novo mecanismo, todo mundo abrace esse mecanismo, o que, pelo menos, consiga capturar uma boa parte do que está saindo por outra parte. Então, eu acho que esse ponto deveria ser eliminado por completo. Eu também acredito que está tendo um melhor formato agora. Eu tenho pontos que são em favor da transferência temporária e há outros que ainda me deixam um pouco hesitante. E eu gostaria de falar de transferência temporária, mas eu ouvi de aluguel. E depois, vocês podem dar a forma comercial que vocês queiram. Pode ser um empréstimo também. Mas eu gosto dessa questão de transferência temporária, porque é verdadeiramente o que nós estamos discutindo aqui. Então, eu fico também com um pouquinho de barulhinho assim nesse 18-11, porque eu acho que é uma expressão de desejo. Se eu tivesse que colocar em um contrato, eu colocaria, é desejável que seja feito dessa e dessa forma. Mas eu não colocaria como uma obrigação. Nessa parte política, eu digo mais uma vez que isso está se encaminhando, está se endereçando, mas eu estou, de alguma forma, em favor. E os americanos têm um ditado que diz E se nós complicamos isso, vai continuar sendo feito dessa forma. Então, eu tentaria manter assim, E o resultado final de quem está fazendo essa transferência é justamente quem tem o registro. E, no final de contas, essa pessoa tem uma responsabilidade sobre o que está fazendo a transferência temporária. Essa é a minha perspectiva. Obrigada. Franco, a pessoa que está no Zoom já fez uma pergunta antes ou é uma nova pergunta? Sim, essa pessoa já fez e temos uma nova pessoa. Vamos passar ali para o Ricardo Patara. Bem rápido. Eu sei que já tivemos vários comentários sobre esse último ponto, mas eu queria adicionar algo ao que eu tinha comentado antes. E é que, em algumas situações, pode ser uma responsabilidade de LACNIC, da forma que foi escrito, que LACNIC acabe sendo um árbitro para tomar essas decisões. Então, embora esse que estavam comentando de que é desejável que seja implementado a RPKI, MANERS e tal, precisa constar no contrato entre as partes e temos que garantir que os termos são cumpridos, pode chegar a um ponto tal em que uma parte vem até a LACNIC e diga eu preciso remover isso porque o contrato não foi cumprido. E a outra pessoa que continua com a transferência vai vir até a LACNIC e vai dizer não, é uma mentira, eu estou cumprindo. E alguém tem que arbitrar nessa situação. E isso será de competência de LACNIC. Então, desde a minha perspectiva, eu acho que isso é um problema. Eu entendo o que você disse, mas isso aconteceria hoje em dia também com uma sub-alocação. Se nós temos uma sub-alocação, mesmo que não exista um contrato que diga isso, tem que cumprir também com algum CFE, por exemplo. E se não cumpre com algumas partes, temos que contribuir com alguma parte, porque, caso contrário, a situação seria idêntica. Então, tem que cumprir com o ABUS-SE. Bom, então, isso seria entre as partes. Na transferência temporária, é uma terceira parte que é a LACNIC que estará regulando o que é uma transferência e tal. Mas em uma alocação também está acontecendo. A única questão aqui é que estamos justificando que existe uma necessidade de revisar por LACNIC. É, mas você está envolvendo o LACNIC como árbitro. Como colocado pelos colegas, sentimentos contrários é a palavra que define. Eu posso dizer que o meu sentimento é muito parecido com a proposta de validação de ABUS, porque a gente brigou e brigou e vai para frente e vai para trás. Talvez ela foi aprovada, não no melhor jeito, mas foi aprovada. Não acho que vai ser dessa vez, sinceramente, mas peço claramente que não desista. Por que essa proposta existe? Para separar gente safada de gente de boa índole. Desculpa ser tão objetivo, mas é isso. Certo? Então, eu acho que ela tem que acontecer. Talvez não vá ser dessa vez, mas ela tem que acontecer. E com relação a contrato entre as partes, contrato entre não entre as partes, eu acho que a maneira, o que existe, já existe, é um termo de uso que quem recebe os recursos tem que estar de acordo com o termo de uso. Esse termo de uso é entre o LACNIC e o receptor dos recursos. Certo? Talvez para facilitar, esse termo de uso continua sendo entre o LACNIC e o receptor do recurso, porém, como uma espécie de testemunha, o cruzada, o primeiro dono, sei lá como vai chamar o nome, passe a validar isso. Certo? Mas o que vai definir isso é o termo de uso. Então, dentro desse termo de uso, fazer as referências dessas enumerações de obrigatoriedade. penso, sim, que as enumerações de obrigatoriedade têm que acontecer, devem, sim, porque a gente quer melhorar as coisas. Com relação ao tamanho do bloco, sou da mesma opinião do Wesley, barra 22, não mais que isso, porque isso aqui, a ideia não é fazer espólio, a ideia não é fazer espólio, a ideia é viabilizar o crescimento das coisas acontecerem bem. E tem mais uma questão que eu ia colocar, que eu me esqueci. Só um momentinho, fique... Eu vou dar... Peço desculpas, mas volto depois. De qualquer forma, já temos pouco tempo, então, depois podemos pedir que você mande para a lista, ou, de repente, você pode conversar pessoalmente. Norberto? Norberto de Nabe. Eu estou contra essa proposta, porque, primeiro, você está adicionando uma carga desnecessária para a LACNIC. Nós, como comunidade, estamos tentando incentivar ou promover o uso de PV6. E há alguns mecanismos em que você tem que buscar, não alugar, mas sim continuar evoluindo e passar para um outro destino. E eu vejo isso como um passo para trás. Se você está promovendo que a LACNIC seja responsável por recursos temporários para poder assinar com o RPKI, na verdade, você está indo contra o espírito de tentar implementar o PV6 e se esquecer de o PV4. Esse é o ponto principal. E, depois, esse é um problema entre quem está alugando e quem dá em aluguel esses endereços IP. Não tem tanto a ver assim com essa situação de RPKI, porque nós sabemos que há pessoas que já estão alugando. Se você está tentando encontrar um mercado com preço baixo e quem está alugando somente promete o ARR, mas não promete o RPKI porque não consegue fazer, essa é uma questão ali. Nós sabemos que é um sonho poder cumprir com o Manners e com algumas outras questões, mas se não for possível, não é possível. E ter um esforço tão grande para a LACNIC para poder chegar nesse objetivo é gastar recursos desnecessários. Obrigada. O ponto de início, que talvez eu não expliquei muito bem no início, é que, hoje em dia, o aluguel não está permitido em LACNIC. O que eu estou tentando encontrar é uma forma equivalente ao aluguel que permita a justificação dessa necessidade. Porque nas discussões que tivemos na comunidade, foi isso justamente o que a comunidade pediu. Eu acho que esse é o pontapé inicial e que não podemos esquecer. Se nós mudamos isso, justamente, teremos que buscar uma proposta diferente. Mas esse foi o ponto inicial, foi o que a comunidade disse e foi o que nós queríamos, ter uma justificação de uma necessidade. Adiante, Franco, com as duas perguntas. Temos um comentário de Edmundo Cáceres. Acho que o acompanhamento das transferências temporárias vai complicar as operações do LACNIC. São muitas coisas, como está no texto, vão acrescentar controles para fazer esse acompanhamento e garantir o cumprimento da política? Não vou repetir o que já dissemos. E a outra pergunta do Edmundo disse se vai autorizar o texto existente de transferência, as limitações dos recursos recentemente recebidos, se não forem transmitidos imediatamente, se aplicam as transferências temporárias? Isso está explicado na proposta, o que se coloca uma alimentação de um máximo total ou de um receptor de barra 20. não se aplicam outras limitações. Há uma mão levantada no Zoom. Temos uma mão levantada no Zoom. Adiante, depois fechamos o microfone com o Douglas. Adiante, Genoveva. Está nos ouvindo, Genoveva? O seu microfone está funcionando, está ativado? Pode fazer a sua consulta. Muito bem. Então, Genoveva, você pode enviar a sua consulta à lista de correio. Douglas? Discordo sobre a sugestão de ir pelo caminho da sub-vaccinação em relação a transferências temporais, que foi uma colocação da análise de impacto do pessoal do LACNIC, porque na prática, hoje, você pode fazer. Se eu tenho um barra 16 e quiser fazer uma sub-assignação de um barra 20 hoje para alguém, eu posso? Tem alguma coisa que me impede hoje? Então, isso não está mudando nada. O texto que está sendo feito hoje não estaria mudando em nada hoje. E, fazendo essa sub-vaccinação, lógico, já poderia gerar as ruas, já poderia gerar os reversos de DNS. Então, isso não muda em nada. Isso não está endereçando o problema que é o aluguel de IPs feito de maneira não formalizada. Exatamente. Então, eu sou contrário a isso, porque a gente precisa formalizar isso e dar uma corresponsabilidade em relação a isso. Um outro aspecto importante é que o objetivo dessa questão é evitar uma coisa que a gente sabe que acontece. Pessoas que têm blocos, que venderam suas operações aqui, têm um barra 17, um barra 18, na negociação da venda do ISP, pegam esse barra 18, levam para o hype e, de lá, alugam para cá. Sabemos que isso acontece. Só olhar para a tabela de roteamento. A tabela de roteamento não mente. Então, se a gente viabilizar que isso aconteça, que essas transferências temporais aconteçam aqui dentro, esse recurso não vai para o hype, porque essas anualidades estão sendo pagas lá. E quem está fiscalizando a operação, que é uma das atribuições do LACNIC, analisar o bom uso desses recursos, são os nossos recursos que estão sendo gastos para fiscalizar isso. Então, se a gente mantém isso aqui dentro de casa e o aluguel dentro de casa, dentro de casa LACNIC, eu digo, o dinheiro fica aqui, são investidos aqui e as coisas funcionam aqui. Então, não concordo com a ideia da sub-axinação, porque ela já existe hoje. É um jeito informal de fazer um aluguel. Deixar isso muito claro. Obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos por compartilharem sua opinião. Agradecemos ao autor, um aplauso para ele. Muito obrigado. Agora vamos medir a temperatura na sala para levar em conta na hora de chegar ao consenso. Lembramos que, por Zoom, quando aparece a palavra votação, não se trata de uma votação, é uma sondagem, é uma medição da temperatura da sala. E o resultado não significa que a proposta passe já alcance e consenso. Simplesmente avaliamos os comentários no fórum, depois na lista, e isto não deve ser considerado de modo algum um processo de votação. Comecemos, então, a sondagem aqui na sala. O staff do LACNIC se pode ajudar. Aqueles que participam remotamente, vamos mostrar o poll. Quem estiver a favor dessa proposta, levante a mão e mantenham levantada. Muito obrigada. Podem abaixar a mão. As pessoas que estiverem contra essa proposta, levantem a mão, por favor. Podem abaixar a mão. Muito obrigada. Acho que se abstem, por favor, levantem a mão. Mantenham a mão levantada. Mais um minutinho. Podem abaixar. Muito obrigada. A proposta LACNIC 2023-7, na sua versão 3, cujo título é Transferências Temporárias, termina a discussão no dia 11 de novembro de 2024. Então, a partir desse dia e durante duas semanas, os moderadores vão comunicar à comunidade se a proposta alcança o consenso. Então, todos, por favor, continuem discutindo na lista de políticas, discutindo esta proposta na lista de políticas. Obrigada. Obrigada. Obrigado.